Amigo Amigo de la noche Que tal? Como anda La cabeza Liberdade por dentro da cabeza Liberdade por dentro da cabeza Liberdade por dentro da cabeza Ricky Leroy Frecchino Questa è VXR Un viaggio totale Viaggiare sopra le nuvole Si, viaggiare Sempre Viaggiare sopra le nuvole Viaggiare sopra le nuvole VXR Viaggiare sopra le nuvole Asa já. RIKI! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.